O Rally Espírita Altice foi um grande sucesso, foi um prazer para mim muito grande estar presente, ver carros de outras épocas, carros do sonho e realmente foi um fim de semana muito bem passado. Já aguardo a edição de 2022. Foi extraordinário participar no Rally Espírita Altice com o apoio da Altice, onde se juntaram máquinas e pilotos extraordinários, onde também pudemos contar com o apoio do Rui Madeira e do Irmindo Araújo, os pilotos da Altice. Portanto, o nosso desejo é que este Rally se mantenha com o apoio da Altice e nós possamos voltar a marcar presença em 2022. Realmente é um desporto que gera rapidões e que, quando é bem julido e bem acompanhado, é sempre um grande orgulho de estar presente. A participação não era o mais importante, mas era sim proporcionar o espetáculo e conviver com estes pilotos e com estas máquinas relativamente. Acho que isso foi conseguido. E resta-me agradecer à Altice Portugal por ter apostado tanto no evento como também na minha participação.